A campanha nacional desenvolvida pelo Ministério da Saúde com o objetivo de vacinar crianças contra polio chega a sorriso com força total. No sábado passado, tivemos a realização do dia T contra a doença. Ações voltadas para estes fins foram realizadas em todos os PSFs do município. Estivemos no posto de saúde familiar do Bom Jesus, onde pais tiveram a iniciativa de levar seus filhos e dar a eles a dose que salva os baixinhos de possíveis paralisias futuras. Para deixar as crianças mais à vontade, foi ofertado pinturas faciais, distribuição de doces e balões para os baixinhos. Nós estamos muito felizes que a população de sorriso aderiu, atendeu o chamamento de vocês, da imprensa, nosso, e principalmente os pais e responsáveis trouxeram as suas crianças. Nós temos aí uma alegria muito grande de ver o sorriso dessas crianças, não só quando faz a pintura facial, quando ganha o pirulito, quando ganha o balão, quando tem essa parte lúdica, mas também saber que eles estão saindo dessa unidade de saúde com a esperança e a segurança de que terão uma saúde, serão adultos saudáveis. Então, parabéns a todos os papais, as mamães, os responsáveis que tiraram neste sábado esta oportunidade de levar a sua criança para vacinar. Além das gotinhas contra a poliomielite, também foram oferecidas todas as outras vacinas que, por acaso, ainda não constavam nas cadenetas, não só dos baixinhos, como também dos seus pais. Essa mãe, por exemplo, trouxe as filhas e também recebeu a dose contra a gripe. A gente veio, né, porque a gente sabe da importância das vacinas, né, então o pessoal não pode deixar de vir vacinar as crianças, se vacinar contra a gripe também, né, é muito importante. Vale a pena ressaltar que as doses continuam à disposição da sociedade em todos os PSFs deste município. Se você não foi no sábado, pode ir hoje, amanhã, depois de amanhã. O importante é que você se proteja. Nós, não é porque neste sábado nós fizemos a campanha que não tem como aquele que, por ventura, por acaso, não pôde vir, vou aceitar aqui a desculpa, tá? Mas não teria desculpa. Nós abrimos 19 postos de saúde em todos os cantos da cidade, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para o almoço, para ninguém ter desculpa. Mas vai que alguém não conseguiu, durante a semana é só procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, que a campanha permanece.